Bom, vocês estavam pedindo, eu tava super ansiosa também, hoje tem resenha que vocês já estão sabendo da paleta maravilhosa Pink Petals de Make B. Vai ter algumas comparações que vocês me pediram com a Melta de Gold e com a paleta da Eudora também. Não vou poder comparar com a Darina porque eu não tenho a Cristal. Vou deixar a minutagem quando aparece efetivamente eu usando a paleta e das comparações aqui e abaixo na caixa de descrição. Informações gerais também na caixa de descrição com link pra comprar a paleta. Lembrando que eu não ganho nada com isso, é só pra ajudar vocês. Se inscreve, leva meio segundo, toca no sininho, toca no like que já me ajuda bastante. Compartilha com alguém que gosta de make que me ajuda muito. O que diz o site da marca? A paleta com 15 gramas, valor de R$ 179,90, vem de 18 cores. Diz que é uma paleta multifuncional que você pode compor o look usando as três sombras dela como iluminadores. Suas cores intensas e pigmentadas foram inspiradas na sofisticação das pétalas rosas que por meio de suas várias tonalidades representam o amor em suas diferentes versões. E para ficar ainda melhor, ela conta com benefícios que facilitam a aplicação, como cores com acabamento mate, cintilante e brilho, outra pigmentação já na primeira aplicação, textura leve e aveludada como pétala, longa duração que garante um olhar impactante o dia todo. A embalagem da paleta é sofisticada e elegante que torna o item perfeito para dar de presente no dia das mães. Bom, a paleta vem nessa caixa lindíssima aqui, ó, com o tema de flores, porque o nome é Pink Petals, né? Atrás vem informações bem importantes, ó, bem completinho de informações. Vem todas as cores aqui atrás com os nomes, tá? Como vocês viram aí, vem 15 gramas, né? Vocês já sabem das informações. E ela vem muito bem embalada, gente. Ela vem nesse papelzinho de seda com esse compartimento aqui de papel bolha por dentro da caixinha, tá? E ela vem com esse plástico aqui por dentro, né? Um espelho enorme do tamanho da paleta, ó. Eu preparei minha pele com preparação de pele, passei base, passei corretivo, selei aqui abaixo em alguns locais, né? E vou usar como corretivo pra gente começar essa make o Duo Sculpt da Ruby Rose nesse tom aqui, que é o tom Avelã 70. E eu vou fazer alguns looks pra gente poder testar o maior número possível de cores dessa paleta. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra dizer aqui, ela é multifuncional. Porém, gente, o tamanho do pan é muito pequenininho, né? Então, como que eu vou colocar um pincel de contorno ou blush, né? Dentro desses pans tão pequenininhos, ó. O pan é maior que o dedo um pouquinho. Então, eu acho que isso não é muito condizente, sabe? Não faz muito sentido pra mim. E ele diz que a última fileira pode ser usado como iluminador. Aí, tudo bem, eu consigo colocar, que são esses três aqui, ó. Eu consigo colocar o pincel de iluminador aqui nesses pans, né? Mas eu não vou conseguir usar as outras cores como contorno. Eu não tenho como colocar um pincel aqui nesses pans desse tamanho. Entendem? Então, vamos começar com um look mais básico. Eu fiquei apaixonada por essa paleta na primeira vez que eu vi essa paleta. Por causa da seleção de cores e porque a embalagem dela lembra muito a Le Blanc da Eudora Glam. E eu sou apaixonada naquela paleta. Eu tenho ela e ela foi edição limitada. Então, eu tô apaixonada, vai ter as comparações, né? E eu fiquei apaixonada com a seleção de cores, tá? Apaixonada. Vou começar aqui com esse tom aqui, o Dahlia. Que no Swatch eu achei ele bem fraquinho. Mas vamos ver como funciona na pálpebra. Que às vezes é diferente. Ó, bastante esparelento esse primeiro tom. Vou tirar o excesso. Não selei a pálpebra, só espalhei o corretivo. Vou começar acima do meu côncavo. Esse pincel que eu tô usando é o Macrylan A27. Ó, essa cor, ela é clara, tá? Ela é um ótimo tom de transição pra mim. Porque ela é bem do tom, quase o tom da minha pele. Agora, eu vou vir com um pincel, assim. Vou vir com um tom, esse aqui, ó. Tulipa. Ó, pigmentou bem aqui. Esse primeiro tom que eu usei é um tom mais neutro. Esse tulipa é um tom um pouco mais quente. Esfumou bem, tá? Ó, super bem. E pigmentou bem. Deixa eu ver se eu consigo intensificar. Pra ver se eu consigo chegar no tom que tá na paleta. Ó, atinge sim. Ela fica mais... Se você concentrar ela, ela fica mais pigmentada, tá? Vou vir com o primeiro pincel, um pouquinho mais da primeira cordália. A impressão que eu tô tendo até agora é que é uma paleta fácil de trabalhar, tá? Então, quem é, não tem muita prática no make, vai gostar. Bom, até agora, né? Vamos ver se isso muda. Agora, com o pincel Dye Makeup 125, eu vou vir nesse tom aqui, ó, hibisco. Pra dar mais profundidade. Que eu achei que esse tulipa é um tom não muito profundo. É bem esfarelenta. É, como aqui eu tenho mais camadas de sombra, esse tulipa não tá pigmentando muito, não. Conseguem ver? O que acontece em muitas paletas, tá, gente? Deixa eu vir com o pincel um pouco mais denso, pra ver se eu consigo pigmentar melhor. Ó. Então, conseguindo ver, eu já tive esse problema com a paleta red também. E é mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes não aparece nas resenhas, porque as blogueiras começam, às vezes, pelo tom mais escuro. Aí, dá mais certo, tá? Mas aqui, ela não tá pigmentando muito bem, a gente tem várias camadas de sombra. Vocês estão conseguindo ver? Por exemplo, eu vou jogar ela aqui, aonde o corretivo não tá selado de sombra. Aqui, ela pigmentou melhor. Mas, realmente, nem aqui ela ficou tão intensa quanto é no pan, tá? Ela é um pouco menos pigmentada do que no pan. O que não é, realmente, um defeito, né? Se você não tem muita prática com make, se você tem dificuldade em esfumar, talvez seja até uma qualidade, né? Eu vou vir com esse pincel esfumando aqui, pra ver como que ela esfuma. É, tipo de sombra, fórmula, que não pigmenta muito de primeira, não é aquele, né, aquela pigmentação muito intensa. Ela esfumar bem, tá? Então, são características distintas, assim. Bom, vamos usar, então, esse tom aqui, ó, Pink Petals, que é o nome da paleta. Que é esse aqui, ó. Tem uma textura fina, é uma sombra bem macia, quase cremosa. Mas não é aquela cremosa flocada, não, tá? Ela tem uma textura mais fina mesmo. O brilho dela é bem bonito, mas ela não tem muito fundo de cor, tá? Ela não tem muito fundo de cor, não. Ela é um pouco transparente, mas o brilho é um brilho bonito. Vamos ver com esse aqui, ó, Orquídea, bem intenso. Com o pincel flat, e eu acho que eu vou molhar esse pincel, porque esse tipo de fórmula, ele não dá muito certo com o pincel, né? Olha, a fórmula daquela, da Eudora, que a Eudora tem também, né? Que provavelmente é igual, porque são do mesmo grupo, que ela é praticamente cremosa, essa sombra. Então, você tem que circular o pincel pra ela sair, ó. Se você ficar fazendo assim, ela não sai. Se você fizer assim, você consegue pegar. E ela é muito bagunceira e esfarelenta. Quem viu minha resenha da Intensifique, viu como que eu passei sufoco com esse tipo de coisa. Ele cai na roupa, ele cai no piso, ele mancha tudo, assim. Dá um trabalhinho. Eu não sei se eu gosto muito dessa fórmula, não. Vou molhar com a bruma e vou vir aqui, ó. É, é a mesma fórmula da paleta Intensifique, gente. Vou vir nessa outra sombra que a gente usou anteriormente, a Pink Petals, também com o pincel pra ver se vai dar mais certo. Vou passar a bruma também. Tô passando com cuidado, que eu tô morrendo de medo de a bruma ir na paleta. Olha, funciona muito melhor assim, ó. Molhada no pincel. Melhor que com o dedo, inclusive, né? Só que esse tipo aqui de textura, de fórmula, ele é o seguinte, ele é maravilhoso, ele brilha muito, é muito metalizado, só que ele marca toda a pálpebra. Então, quem tem pálpebra já marcadinha, tiver a pálpebra madura, assim como a minha, não fica um efeito bonito, não. Eu não gosto, não, pra falar a verdade. Eu acho muito bonito na hora que eu uso e tal, assim, da resenha e tal, mas não é coisa que eu uso no meu dia a dia, pra ser bem sincera. Olha, como fica marcada a pálpebra. Vocês conseguem ver? E se você tiver oleosidade na pálpebra, essa sombra acumula. Eu não tenho oleosidade, mas eu tenho quase certeza que ela vai acumular numa pálpebra mais oleosa. Ou se você não selar o corretivo, ou se usar um corretivo muito cremoso. Então, não é uma fórmula que eu gosto muito no meu dia a dia. Muito bonito, acho que pra quem tem a pálpebra bem jovem, né, acho que funciona melhor. Vou pegar esse pincelzinho aqui, esse aqui é o do kit da Macrylan WB800-03. Vou passar nesse tom aqui, ó, petuna. Esse tom aqui. Ó, vem bastante no pincel. Essa aqui é uma formulinha já cintilante mais normal, sabe? Que fica muito bonito. Eu prefiro até que essa outra fórmula mais metalizada, sabe? É o extremo. Parte inferior, eu tô vindo com um tom tulipa, que é aquele tom marrom, esfumando aqui abaixo. Vou pegar o dália, que é o primeiro tom, esfumar aqui nas bordas. E no canto da pálpebra inferior, vou usar aquela cor que a gente usou aqui pra iluminar. Nossa, aqui, tá vendo? Ela acumulou aqui, ó. Ficou muito estranha. Não gosto dessa fórmula, gente. Fica muito craquelada, muito craquelada. Passei máscara de cílio, vamos pro outro olho agora. Nesse outro olho, eu vou vim com esse pincel aqui, que é o da kit da Honey, da Urban Decay. Vou vim no tom verbena, que é esse tom mais intenso aqui da paleta. Que é um tom de roxo, frio. Eu vou começar... Minha pálpebra não tá selada. Vou começar pelo mais escuro, pelo mais claro, pra ser... Tentar de outras formas, né? Pra gente ver como é que vai se comportar. Primeiro, eu vou pigmentar ela. Vou dar batidinhas aqui, pra começar a meio que esfumar ela. Aqui nas bordas, tá? Agora, eu vou vim com o pincel, eu limpei ele. Vou vim nesse tom aqui de cima, que é o tom Peônia. Ele é um pouco cintilante, eu vou ver se vai dar certo. Esse tom é belíssimo. Gostei muito desse verbena, esse roxo, né? E gostei muito desse rosa também. O Peônia. Acho que eu não tive problemas maiores em esfumar aqui, não. Acho que ficou bem esfumado. Vou vim com um pincel menorzinho, esse aqui, nesse tom de laranja aqui. Laranja não, de mostarda. Pra esfumar as bordas. Eu adoro violeta com esse tom de mostarda. Acho que fica tão bonito. Pigmentou super bem esse tom. Ó, a cor que tá na pálpebra, tá bem fiel à cor do pan. E aqui abaixo, também vou vim com os mesmos tons. Verbena. Aqui abaixo tá bem selado, tá, gente? Então, vai pigmentar menos. Depois eu venho com o Peônia, com o pincel pequeno. E depois, com o pincel fofinho, eu vou vir no tom girassol, que é esse tom de mostarda. Fiz a sobrancelha, passei máscara de cílios, e aqui no canto interno, eu vim com esse tom aqui, ó, lavanda. Que é aquela fórmula que eu não gosto muito. Ó, que veio um pouco só no pincel. Não vou molhar dessa vez. Aqui, ó, onde não tem marcas, né? Onde não tem pele sobrando, vamos dizer assim, como a pálpebra. Olha como que ela fica bonita. Tanto que no dedo e no swatch, essas sombras são incríveis, de tão bonita que é. Só que não funciona tão bem na pálpebra, marca muito a pálpebra igual esse lado aqui, sabe? Dá pra usar? Dá, mas não é a minha fórmula preferida, não. Bom, vamos usar aqui a cor que ele disse que dá pra usar como iluminador, essa multifuncional, essa primeira aqui. Multifuncional rosé. Vou pegar com o pincelzinho assim. É um tom bem clarinho de champanhe. Bem verdadeiro de champanhe mesmo, sabe? Tem uma textura bem fina e é bem clara, bem clarinha. Brilha bem bonito também, gostei do brilho. Achei bem bonito. Vou passar um pouquinho aqui também, pra gente ter uma melhor noção. Bom, agora vamos tentar usar a paleta da forma que ele falou que dá pra ser multifuncional. Vou tentar usar, tá? Não sei se meus pincéis vão dar certo, mas vamos tentar. Vou vir fazendo o contorno com esse tom aqui, ó, tulipa. Ó, peguei aqui, vamos ver. Até que eu consegui colocar, gente, o pincel nesse pan. Claro que não coube o pincel todo, tá? Ó, eu vim assim. Aí, peguei aqui. Mais no centro. Esfumou super bem. Gostei bastante do tom. Como contorno. Acho que eu gostei mais como contorno do que como sombra, até. Achei que como sombra ela não intensificou. Acho que podia ser um marrom mais intenso. Eu sinto muita falta nas paletas de um marrom bem intenso. Porque eu não sou de usar muito preto. Apesar de eu amar olhos dramáticos, eu não sou de usar muito sombra preta. Sei que todo mundo gosta muito, né? Toda parede tem sombra preta, mas eu não sou de usar muito sombra preta. Mas, eu sinto muita falta de um marrom bem intenso pra fazer essa profundidade que o preto faria. Amei. Vou passar como contorno da testa esse tom aqui, ó, cravo. Que, se eu não me engano, se repete em várias paletas da Eudora. Na Eudora Leblanc, na Intensifique. E eu não tô reclamando. Porque é um tom muito bonito. É uns tons de sombra e contorno que eu acho mais bonitos, assim, dos que eu já testei, já vi. Pelo menos pro meu subtom. Ele tem um fundo mais... Ele é frio, sabe? Ele tem um fundo malva. Ai, eu acho que fica tão bonito. Eu gosto tanto. Agora, eu vou limpar esse pincel e vou usar ele mesmo pra pegar o blush. Que o meu pincel de blush não vai caber aqui. Como blush, eu sou obrigada a usar esse tom aqui, ó. É, Begônia. Vamos nele, porque eu acho que ele vai ficar legal. Vai dar um contraste legal aqui com esses tons de olhos mais frios. Nossa, esfumou super bem, gente. Essa fórmula mais fina, mais sequinha, sabe? Que tem na Eudora, no Boticário. Ela esfuma muito bem, né? Olha, esfumou super bem. Esquentou, deu uma esquentadinha. Achei que ficou muito bonitinho. Amei esse tom. E só pra testar, vamos passar um cintilante aqui por cima, né? Pra ficar uma... Um blush mais cintilante. Vou usar esse aqui, ó. Multifuncional cristal. Como ele é um iluminador, ele fica bem iluminado, né? Nossa, ele é lindo. Ele é um dourado, sabe? Muito bonito. Quem gosta de iluminador dourado, vai amar esse tom aqui, tá? O cristal. Bom, esse aqui foi o primeiro teste. Me conta o que vocês estão achando até agora. Na luz natural, gente. Gosto sempre de mostrar, né? Vamos pro segundo look. Pro segundo look, eu vou deixar uma caminha de pó aqui embaixo, tá bom? Vou mudar de primer, porque eu acho interessante quando eu tô usando, testando, né? Fazendo uma resenha de uma paleta de sombras. Usar primers diferentes. Então, vou usar o Total Cover da Dalla Makeup na cor 7. Coloquei um pouquinho de diluidor. Vou vir com um pincelzinho assim, ó. Bem denso. Esse da linha da Levangir. Não tem numeração. Nessa cor aqui, ó. Gérbera. É o tom mais quente. Esse laranja aqui da paleta. Vou marcar aqui, ó. E vim fazendo esse formato um pouco mais arredondado, assim. Por cima do meu côncavo. Ela pigmentou bem. Ficou bem parecida com o tom da paleta. E vou dar batidinhas aqui. E vou meio que esfumando ela. Agora, com o pincel bem denso também. Eu vou vir nesse tom aqui, ó. Lírio, que eu já tentei pegar ele, ó. E ele super caiu aqui. Ele cai em pedaços, né? Porque é aquela fórmula da Eudora que tem na paleta Intensifique, que eu falei que é super trabalhosa, ó. Ele vem nos pedaços no pincel. E onde ela cai, ó. Ela caiu aqui na minha mão. Se você for limpar, tem que tomar muito cuidado. Porque ela mancha tudo. Porque eles são muito macios e pigmentados. Então, é uma sombra que dá um trabalhinho. Então, eu vou pegar a sombra aqui. Porque ela é difícil de vir pro pincel também, olha. E vou molhar com a bruma. Gostei muito dessa cor. Com brilho metalizado bem bonito. Marcou a pálpebra também, mas ela ficou mais bonita que aquela primeira cor que eu usei. Talvez agora eu tenha pegado menos, não sei. Porque eu mudei o pincel também, né? Com esse pincel aqui da Macrylan, eu vou vir nesse tom aqui. Que é o tom Gardênia. É um cintilante também. Ó, veio bastante no pincel. Pra iluminar o canto interno. Bem bonito essa cor, né? E olha, essa sombra dourada começou a fazer a mesma coisa que a outra. Vocês conseguem ver? Deixa eu abaixar a luz. Parece que ela vai abrindo em alguns lugares, sabe? Não sei se vocês conseguem ver. Espero que consigam ver. Eu acho que é um problema dessa sombra em todas essas paletas que tem essa fórmula do grupo Boticário. Passei máscara de cílios, fiz a sobrancelha. Ai, a textura dessa sombra realmente tá muito feia. É uma pena. E vamos fazer agora no outro olho uma proposta rosa. Eu amei essa sombra. Peony, eu vou usar novamente. Com um pincel bem denso, vou usar essa cor aqui. Essa sombra rosa, ela tem uma textura muito diferente. Ela é um cintilante. Só que ela não é seca, aposenta, igual aos outros cintilantes. A maioria é. Ela é cremosa, mas ela tem uma textura muito fina. Diferente dessas outras que eu disse que eu tive problema. Que são... Não sei como que estão chamando aqui nessa linha do Boticário. É a fórmula, mas que é essa forma bem foiled aqui, que tem na Intensifique também. Olha aqui, ele é um acabamento bem fininho. A pálpebra fica muito bonita. Podia ter só essa fórmula na paleta. Ela não fica assim, extremamente intensa, essa... Ela é muito bonita, essa cor. Acho que é a cor que eu mais gostei da paleta. Mas ela não fica muito pink, não. O máximo que ela fica é esse tom aqui que vocês estão vendo, tá? Ela atinge o máximo de pigmentação. Dei uma esfumadinha nela aqui. E vou passar no centro, com o pincel também assim mais preciso, esse tom aqui, ó. O lavanda. Sem molhar dessa vez. Vou tentar com o dedo, que eu não gostei do resultado dele assim. É, com o dedo ficou melhor. Parece que com o dedo eu consigo agarrar ele mais na pálpebra. Porque não que ele seja aposento. É uma sombra quase cremosa, como eu falei. Parece molhadinha. Mas ela tem tanta... Parece que ela tem tanta cintilância na fórmula. Que isso meio que atrapalha ela a se fundir na pele. Ela parece que cria mais camada. Por isso que fica feio, assim. Que fica marcando as texturas, sabe? Que deixa com mais textura. Deixa eu dar um acabamento aqui. Claro que a sombra aplicada com o dedo fica muito bonita. Mas eu não gosto de aplicar a sombra com o dedo. Eu não gosto de ficar suja. É... E o outro motivo é porque minha unha é muito grande. Então, quase nunca eu consigo. Então, eu prefiro quando a sombra, ela funciona também no pincel. Vou tentar pegar um outro pincel. Esse aqui, ó. Preciso. Porque ele funcionou bem até agora com todos os cintilantes que eu uso. E vou vir aqui com ele na mesma cor. Pra ver se a gente consegue o resultado melhor. Ela é tão macia que ela vai afundando na paleta, sabe? Aí vai ficando mais difícil de você pegar a sombra. Você tem meio que dar uma raspada nela. Eu acho que é muito trabalho, sabe? O resultado que apresenta. Até gostava dessa fórmula antigamente. Hoje em dia, não. Acho que tem fórmulas que entregam um brilho tão bonito quanto. É... Dando muito menos trabalho na hora de construir a cor. Pra dar um acabamento aqui, eu vou vir com um tom dália. Com um pincel fofinho. E vou esfumar aqui. Só pra ver o acabamento pra pele. Tô curiosa pra saber se a questão de misturar a sombra que a marca fala. Não entendi isso. Se alguém souber, deixa nos comentários. Fiz a sobrancelha, passei máscara de cílio. O resultado foi esse. Agora, vamos pro rosto. Vou passar como contorno esse aqui mesmo, né? Que a gente já usou. Vou usar o dália como contorno. Aqui. Ó, o dália é um tom que vai ficar ótimo pra contorno, pra peles mais claras. No tom da minha pele, fica um contorno bem discreto também, né? Bem bonito o tom. E peles mais claras vão ficar muito bom de contorno, que é um tom bem neutro. Não é frio, não é quente. Não tem o fundo cinza, sabe? Tem bem pouquinho. Ele é neutro, sabe? Fica muito bonito. Vamos ver no nariz. O nariz ficou ótimo também esse tom. Limpei esse mesmo pincel e agora a gente vai vir como testar. Eu vou testar esse tom que eu gostei, que é cintilante. Não sei se vai dar muito certo, mas vou tentar. Vou tentar desse lado, que tá a sombra laranja, que vai dar um contraste interessante. Ela tem uma formulazinha que lembra, uma textura que lembra o BT Schimmer da Bruna Tavares. E ó, ficou bem bonito como blush. É um tom mais neutro. Muito bonito como blush. Eu amei. Tem uma cintilância discreta, muito bonita. É um brilho assim, como se derretesse na pele, sabe? Lindíssimo. Muito bonito o tom. Desse lado de cá, eu vou usar esse aqui, ó. O Begônia como... Aliás, vou no hibisco. Esse aqui. Pra gente ver. Pode dar ruim? Pode dar ruim, mas... Vamos testar. Ah não, tranquilo, olha. Claro que é muito pigmentado, porque é uma sombra. Mas não é tão pigmentado, como a gente viu nos olhos, né? Então, funciona como blush. Lindo também, né? Vou usar um pouquinho desse tom aqui, ó, Gerber, que é bem laranja. Só pra dar uma esquentada. E a gente vê como é que fica o resultado. Lindinho. Adorei esse tom. E agora, vamos usar o iluminador esse aqui, que a gente não usou. Que pra pele preta vai ficar bem bonito. Não sei se vai funcionar pro meu tom de pele, eu acho que não. Ó, pro meu tom de pele, tons mais claros, vai ficar escuro. Peles um pouco mais escuras que a minha, vai ficar belíssimo. Eu ainda consigo usá-lo se eu usar pouco. Mas pele mais clara que eu, não vai dar pra usar como iluminador, não. Agora, eu vou usar esse tom aqui de baixo como iluminador. Esse multifuncional aqui. Cristal. Aqui, ó. Nossa, ele é muito iluminado. Muito iluminado. E tem bastante fundo de cor. Olha como que ele brilha. Ele tem a fórmula diferente do outro dois. Nossa, e ele vai rendendo. Aqui eu esfreguei muito, acabei tirando minha base. Mas eu que fui com força. Bonito, né? Essa fórmula é diferente do outro dois. Ela é metalizada. Ela tem um fundo metálico, assim. Muito bonito. Passar o batom, pra voltar com as considerações. Bom, vamos comparar com a Red Diamond da Eudora, né? Como vocês me pediram. Primeiro eu coloquei a cor, comparei a cor Begônia com a cor Peach. Então, aqui tá a Begônia. E aqui a Peach. Podem ver que a Begônia é bem mais laranja. E a Peach é como se fosse um pêssego verdadeiro mesmo. Não, bem tom de pêssego. Depois eu comparei a Gerbera com a Sunset. Aqui a Gerbera, a Sunset. Podem ver que a Gerbera é quase idêntica à Sunset. A Sunset é um pouquinho mais intensa, mas elas são parecidíssimas. Outro tom que eu achei que seria bem parecido, esse aqui, ó, Pink Petals. Com esse tom aqui, ó, Coral, que é um dos tons que eu acho mais bonitos da Red Diamond. E realmente elas são bem parecidas, ó. Essa aqui é a Pink Petals. Essa aqui é a Coral. Eu ainda prefiro a Coral. E agora eu comparei a Dália com a Mocatino. Dália e Mocatino, que são tons quase no meu tom de pele, né? Tons mais clarinhos, não são extremamente pigmentados. Então, esse aqui tá a Dália, esse aqui o Mocatino. A Cravo com a Nude. Ó, aqui tá a Cravo, aqui a Nude. Pode observar que a Cravo, ela é mais, é, neutra. Essa aqui é mais fria, tem um fundinho mais frio e é menos intenso. Depois eu vou comparar essa aqui, a Tulipa com a Mascavo. Tulipa e Mascavo são bem idênticas, tá? Eu comparei Verbena com a Purple. Verbena e Purple. Podem ver que elas são parecidíssimas. Sendo que, nesse caso, a Verbena foi mais pigmentada que a Purple. A Purple tive mais dificuldade de pigmentar na hora de fazer o swatch. Com essa aqui, ó, a Magenta. Me fala se essa luz tá boa, gente. Peônia com a Magenta. Pode ver que elas são idênticas. São muitíssimo parecidas mesmo. Eu não consigo ver a diferença. Agora eu vim comparando a Hibisco com a Fucsia. Essas primeiras aqui, ó, Hibisco e Fucsia. Vocês podem ver que elas são praticamente iguais. Eu não consigo ver diferença nenhuma. Me dizem o que vocês acham. Depois eu vim comparando essa Lavanda aqui, que é uma das minhas cores preferidas da paleta, com a Ametista, que também é uma das preferidas da Red Diamond. E as duas são idênticas. Eu não consigo ver diferença. Talvez um pouquinho na fórmula. Essa aqui é mais fininha. Essa aqui é mais molhada. Mas fica muito igual no Swatch. Depois eu vim comparando essa aqui, que é a Orquídea, com essa aqui, que é a Malve. Essas duas aqui. A Orquídea é um pouco mais intensa, né? Essa aqui eu vi diferença. Essa aqui é mais roxa. Essa aqui é mais lilás. E mais fria também. E por último eu vim comparando a Lírio com essa aqui, que é a Ambar. Lírio e Ambar, que são bem próximas, né? Quase idênticas, mas não são idênticas. Essa aqui é um pouco mais quente. Ela tem mais amarelo do que essa daqui. Essa daqui tem mais marrom, ela é mais neutra. Agora eu vou comparar essa aqui, ó, que é a multifuncional Rosé, com essa aqui, que é a Moon, que é uma das cores mais bonitas da Red pra mim. Então tá aqui, ó, Rosé e Moon. Elas são praticamente idênticas, tá? Aqui, pessoalmente, eu vejo uma pequena, pequena diferença, que nos olhos com certeza não vai aparecer. Vai aparecer a mesma coisa. Depois eu vim comparando essa multifuncional Bronze com a Golden, que na paleta parecem bem distintas, ó. Mas no braço ficou bem parecido. Essa aqui é um pouquinho mais Bronze, essa aqui é um pouquinho mais Ouro Verdadeiro. Tem mais amarelo, essa aqui tem um pouquinho mais de laranja na composição. Mas bem parecido fica no resultado final. Depois eu vim com essa Cristal, comparando com a Champagne. Essa eu achei que deu uma diferença maior. A Champagne, a Cristal é mais dourada, tem mais, é mais quente, tem mais amarelo do que a Champagne. A Champagne é bem neutra, sabe? Ela é mais fria. Agora eu resolvi comparar a Petunia com a Diamond, a Diamond, desculpa. E a Gardênia, porque eu achei elas bem parecidas. Tá aqui, ó. Petunia. Essa aqui é a Diamond e essa aqui é a Gardênia. Eu achei a Diamond e a Gardênia mais parecidas entre si, quase que idênticas. Enquanto essa primeira aqui, a Petunia, é um pouco mais fria e é exatamente igual a essa daqui. E pra terminar a comparação com a Red Diamond, eu vou comparar a Girassol com a Mustard. Tá aqui, ó. Praticamente idêntica. Agora vamos às comparações com a Intensifique de Eudora. Eu vou começar a comparação nesse sentido aqui. E vou deixar esses tons de dourado, champanhe, pra comparar depois, porque eles parecem muito entre si. Bom, vamos começar essa. Essa cor não tem nenhuma parecida. Com essa cor aqui, comparar ela com a Pink Petals. Aqui tá a cor e aqui é a Pink Petals. Elas são exatamente iguais, sendo que da Intensifique é só menos pigmentada, tá? Um pouquinho. A da paleta do Boticário, ela é mais pigmentada. A da paleta da Eudora é mais sequinha. Depois eu vim comparando esse tom aqui com esse tom aqui, que é o Lírio. E aqui vocês podem ver que eles são praticamente idênticos, gente. Idênticos. Pessoalmente você vê um pouquinho mais quente, mas quase não dá pra perceber. É quase imperceptível esse aqui da paleta Pink Petals. Na sequência a gente vai comparar esse aqui com o Girassol. Acabou que eu saí da sequência, desculpa. Esses dois amarelos são praticamente iguais, esse tom de mostarda. Inclusive a fórmula é bem sequinha, aquela fórmula que você tem que construir, não tem muita pigmentação. Aí comparei esse laranja aqui com o tom Begonia. Que inclusive são parecidíssimos os dois. É idêntico, não dá pra ver muita diferença. Esse aqui é um pouquinho mais quente. Depois comparei esse tom aqui com esse tom aqui, que é o Orquídea. E são exatamente iguais, tá? Esse aqui eu tive uma dificuldade mais de pegar, porque a sombra... Quanto mais você passa o dedo nesse tipo de fórmula de sombra, que é aquela fórmula Foyed, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas essa fórmula especial aqui. Ela vai ficando muito compactada. Então você tem que raspar um pouquinho dela pra conseguir tirar a cor dela. Agora vamos comparar esse tom aqui, que eu falei que se repete em todas as paletas realmente. Vocês vão ver que sim, não tô reclamando. Pra mim é o tom mais bonito da paleta, é um dos mais bonitos da minha coleção. Com o tom Cravo. Ó, esse aqui da Eudora com o tom Cravo. Pode ver que eles são exatamente iguais. Exatamente iguais. Inclusive a textura é bem sequinha também, mais difícil de pigmentar. Em seguida eu vim comparando esse aqui. Comparei com dois tons dessa paleta que eu achei parecido. Com esse Dália e com o Tulipa. Então esse aqui é o tom da Intensifique, esse é o Dália e esse é o Tulipa. Ele não é exatamente igual, nem o Dália nem o Tulipa, tá? Ele se aproxima mais um pouquinho do Dália, mas ele é mais intenso. E mais quente. O Dália é bem mais neutro. E o Tulipa ele é bem mais intenso, é o marrom mais intenso. Agora eu comparei esse aqui com o Bronze. Esse aqui com o Gardenia. Então, esse aqui é o da paleta Intensifique, esse aqui é o Bronze. Pode ver que eles são praticamente iguais. O Bronze é um pouquinho mais quente, ele tem um pouquinho mais de laranja, tá? Esses dois tons são exatamente iguais, tá? Da Intensifique com a Gardenia, com essa aqui. São exatamente iguais. Aí depois eu coloquei essa aqui perto, só pra comparar se parecer com esses. E parece um pouco também com esses dois, né? Só que tem um pouquinho mais de laranja na proposta, um pouquinho mais de marrom. O último que eu tinha pra comparar da paleta Intensifique é esse dourado aqui. Que é esse aqui, ó. E não tem nenhuma sombra nessa paleta que seja dourado assim, verdadeiro, como essa daqui é. Nenhuma se aproxima. Aí eu posso botar a Gardenia, que eu ainda não tinha... Quer dizer, já tinha colocado. Posso botar o Petunia aqui do lado, mas vocês vão ver que é totalmente diferente. Ele é um champanhe bem claro. Tá vendo? Não é nada parecido com esse, nem com os outros. Posso também testar com essa cristal aqui. Que também não é parecido com esse tom. É mais parecido, na verdade, com essa própria aqui da mesma paleta. E por último, essa rosê. Que também não é nada parecido com essa aqui. Então, assim acaba as comparações de todas as sombras da Intensifique que são parecidas com essa. Comparação com a tão esperada Melted Gold. Vamos lá? Vou fazer nessa sequência aqui, ó. Ok? Então, primeiro essa daqui. Comparei essa aqui com essa e essa, respectivamente. Aqui estão elas, ó. São diferentes, tá? Essa aqui tem mais rosa. Essas duas são um pouco mais frias. Essa tem mais lilás. Essa é mais fria, mais rosada, tá? Essa aqui é um pouquinho mais quente. Depois comparei essa aqui com essa aqui e depois essa. Então, ó. Tá aqui a bronze comparada com essa e essa. Com essa e essa. Ela é parecida, mas não é exatamente igual a nenhuma das duas, tá? Mas são bem parecidas. Essa aqui tem um pouco mais de vermelho. Essa aqui tem um pouco mais de laranja na composição. Aí, essa aqui, gente, que é essa aqui é cristal. Não tem nenhuma nem parecida na paleta do Boticário, tá? Essa aqui é Pink Petals, que é essa. Eu comparei com essa e depois essa. Ó, Pink Petals essa e essa. Ela é exatamente igual essa aqui. E não tão parecida com essa. Agora, essa daqui eu comparei com essa e depois essa. Não são iguais, tá? Depois eu vim comparando essa aqui com essa aqui. E são bem diferentes. Essa da Make B é muito mais... Essa aqui, Melted Gold, é muito mais intensa. Depois eu resolvi comparar essa aqui, mas não tem nada parecido com ela. Que é essa daqui. Aí, eu comparei com esse tom aqui, ó. Mas não é nada parecido. Esse tom é muito mais quente da Melted. Depois eu comparei esse tom aqui com esse tom aqui. E esse da Melted tem mais vermelho. Não são iguais. E depois comparei esse tom aqui com esse tom aqui. Ó, e eles são bem parecidos. Bem parecidos mesmo. Agora eu vou comparar essa aqui com essa aqui. Ó, são parecidíssimas. Já tá difícil de pigmentar, porque a sombra já tá muito compactada. De tanto eu passar o dedo. Essa aqui eu vou comparar com essa aqui e com essa. Ó. E aí, comparei com essa também. Ela é mais parecida com essa aqui, ó. A última que eu comparei. Na minha opinião. Me diz aí o que vocês acham. Não achei nada parecido com essas duas. E comparar o Cravo com esse tom aqui que mais se aproxima. Eles não são exatamente iguais, tá? O da Melted é um pouco mais rosado. Mas eles são bem parecidos. Comparei esse tom aqui com esse tom aqui. Que é esse aqui, ó. Achei parecidíssimo. Me diz aí o que vocês acharam. E vou comparar com esse aqui também. Mas eu achei bem mais parecido com esse aqui. Esse aqui ele é mais vermelho. Agora eu vou comparar esse aqui com esse, esse e esse, respectivamente. Olha, pode observar que ele é bem parecido, na minha opinião, com esse do meio. Tá? Exatamente, é quase do mesmo tom que esse do meio. Esse é mais quente, esse é um pouco mais intenso, mais frio. Depois comparei esse girassol com esse e esse. Ó, o girassol com esse e esse. Não achei que não é parecido. Só é da mesma cartela, mas não são parecidos. São bem distintos. Comparei esse aqui com esse aqui, que pra mim são bem parecidos, mas não são idênticos. E comparei esse tom bem intenso com esse aqui, ó. Que é o único mais parecido, mas o da paleta da Melted é mais aberto. É mais quente. O da paleta Pink Petals, ele é mais frio e mais intenso. Por último, o Gardênia, que eu comparei com esse, mas eu não acho nada parecido. E com esse, que é o que mais se aproxima entre os dourados, olha. E é bem distinto. O Gardênia é bem diferente desses outros dois. Tem sombras bem parecidas também com a Love Collection, tá? Quem disse, Berenice. Mas não tem tempo hábil no vídeo, que já tá enorme. Então, eu não vou poder fazer essa comparação. Mas vou comparar nos meus stories do YouTube, então fica ligado nos shorts. Bom, finalizei aqui e vamos para as considerações finais. Então, gente. Eu tava muito empolgada com essa paleta, tá? Eu gosto muito de tons de rosa, roxo. E quando eu vi essa paleta, eu fiquei muito apaixonada. E ela não atingiu minhas expectativas, tá? Mas pode só ser simplesmente porque eu acho ela muito quente. Eu não sou fã de paleta muito quente. Só que na hora que eu vi, eu gostei muito da mistura de cores, tá? Me lembrou muito a vibe da Red Diamond e da Sunrise, da Natasha Denona, que eu já tive. E também me decepcionou. Uma paleta de 800 reais. Então, tá tudo bem. Só daqui não chegar... Mas assim, é uma paleta ruim? Não. Se você não é profissional, se você usa poucas cores, tá? Se você não é de botar muita cor uma por cima da outra, não faz makes muito elaboradas. Passou um cintilante, uma cor pra esfumar, fez uma profundidade, a paleta tá excelente. Não tem problema algum. Tirando essas fórmulas aqui, que são a inovação da paleta, né? Que é essa daqui, essa daqui, essa daqui. Não sei se tem mais alguma que tenha essa mesma fórmula. Tirando isso, essa fórmula é trabalhosa. Ela fica muito bonita pra quem tem uma pálpebra mais lisa. Mas na pálpebra como a minha, a marca, como vocês viram, não é um problema. Se você não se incomoda, não tem problema algum com isso, eu também não deixo de usar. Eu não uso muito porque eu não me animo. Eu prefiro outras fórmulas cintilantes nacionais e importadas. Mas se você não tem problema com isso, se você gosta de cores quentes e também gosta do roxo, né? Que também não adianta você comprar pra não usar esses dois tons de roxo, por exemplo. Então, é uma paleta maravilhosa, porque os cintilantes são belíssimos. Porém, eu não acho ela multifuncional, porque não cabe o pincel dentro do pan. Não sei se vocês concordam, tá tudo certo se não concordar. Mas as cores esfumaram muito bem no rosto, ficaram belíssimas no rosto, funciona super bem. Se você tiver paciência com o pincel pequeno de pegar, ela funciona muito bem. Os tons de contorno foram muito inteligentes, muito bem pensados, tá? Esse marrom, esse marrom aqui mais quente, esse aqui mais claro e mais frio. E esse aqui é frio e bem clarinho, ficam maravilhosos pra contorno e atingem bastante tons de pele. Não todos, tá? Os tons pra fazer blush ficaram belíssimos. Eu tenho certeza que esse aqui, ó, como o blush vai ficar lindo também, lindo. Então, como o blush ficou muito bonito. Os iluminadores, nem preciso falar. Os iluminadores são incríveis, né? O Boticário faz iluminadores maravilhosos. Eu amei a seleção de cores. Talvez uma pele preta eu não consiga usar todos eles como iluminador. Mas, de forma geral, eu gostei. Só que não assim, ai, é a minha cara. Não, né? Pessoal. Mas, em questão de qualidade, é uma qualidade boa pra fazer makes normais. Sem muita elaboração. Que é o que a maioria gosta. O Boticário é muito inteligente, né? Eu não ia fazer uma paleta que não dá pra ser usada pela maioria da população. Me conta o que você achou dos looks. O que você achou da paleta, da performance, da sombra. Se você já conhecia essa paleta. E se você se interessou a comprar. Compartilha com alguém que me ajuda bastante. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.